Óticas G é o lugar certo pra você vir fazer o óculos, seja pra você ou pra presentear o seu paizão, é isso. Mês dos pais e com certeza ele merece. Presta atenção, você ou seu pai ou qualquer pessoa da sua família trabalha diretamente ali no celular, no computador, com a luz azul direta, fica aquela sensação de cansaço. Blue Filter, conta pra gente. Blue Filter, alta tecnologia pra você que trabalha no computador e usa muito o celular. 10h24,90, mas com detalhe, anti-reflexo, Blue Filter com armação completo. É completo pra você, gente. E aqui tem laboratório digital próprio, seu óculos pronto em até 40 minutinhos. E agora multifocal com alta tecnologia. Papai e vovô, pra precisar de um multifocal, alta tecnologia, Freeform, forma livre, corredor de visão confortável, 10h49,90, detalhe, completo. Olha só, aqui no Shopping 25 de Março, no terceiro andar, aponta a câmera do seu celular, porque o QR Code tá aparecendo na tela ou WhatsApp. 947349363. Óticas G, procura as camisetas amarelinhas. Liga agora.